Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se fogar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cair e rebolar 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 Aqui cair e rebolar A E, D, G, escamação de peixe É bruxo A E, D, G, escamação de peixe